O ginásio de esportes do governador João Castelo ficou pequeno para tanta gente. A solenidade de abertura começou às 18 horas dessa quarta-feira, com a entrada do Aro Olímpico e dos 2.750 estudantes representando as 67 escolas. Logo depois, foi a vez dos pelotões dos alunos representando cada escola. Em seguida, todos de pé, em momento emocionante, cantaram o hino nacional brasileiro, enquanto ocorreu o hasteamento das bandeiras dos Jogos Escolares de Caxias, do Maranhão e do Brasil. É assim, toda uma produção feita para fazer uma grande abertura e fazer valer o esporte da cidade de Caxias. A vida é esporte, o esporte é vida. E é isso que a gente quer aqui. Ensino e aprendizagem, mas o esporte, acima de tudo, ajudando nossa criança, nosso atleta a crescer. O aluno Francisco de Souza Sena Neto, campeão brasileiro de salto em distância infantil, conduziu a tocha e acendeu a chama olímpica. O secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Arthur Quirino, o presidente da Câmara Municipal, vereador Catulé, e o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, fizeram uso da palavra e falaram aos estudantes. Foi o momento em que o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ao lado do garoto Emanuel Cadeirante da Escola Santa Catarina de Labouré, declarou abertos os jogos escolares de Caxias. Caxias é o maior, tem o maior jogo escolar que todos os estados do Maranhão. Claro, tirando a capital. Caxias também sede a lá, uma etapa dos jogos escolares maranhenses, e consequentemente, esse autoestima é resgatado, que nós custamos, que nós demoramos tanto resgatá-lo. Nós não vamos perder à toa. É através desse sorriso em que eu parabenizei todos os jovens aqui presentes que decretei abertos os jogos escolares de 2019. A árbitra Enise Batista e a aluna Giovana Vitória fizeram ainda os juramentos do árbitro e do atleta. Os assistidos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apresentaram ainda uma performance artística, homenageando o rei do pop Michael Jackson, misturando batalha, dança, skate e as bikes. Os atletas e técnicos destacaram a importância dos jogos escolares de Caxias. Eu acho muito importante para as integrações das escolas. Sim, é um momento muito marcante. A gente está representando o esporte, que é algo essencial na carreira estudantil, para a formação como pessoa.